Gente, vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo como que eu faço a limpeza da minha prancha, ó. Utilizei, ficou alguns resíduos de química, como vocês podem ver, tá? Não é arranhão, certo? Peguei aqui uma toalhinha úmida, tá? Tá bem pouquinho úmida aqui, ó. Vou passar esse produtinho aqui, ó, sapólio, que vocês viram aí no vídeo. E vou dar uma apertadinha. Aí com a chapinha já quente e desligada da tomada, eu vou vir aqui e passar a chapinha, ó, aonde tem o produto. Faz esse barulhinho, ó, e a sujeirinha, ó. Vai saindo. Aí depois que eu já dei uma esfriadinha, eu venho só limpando aqui, ó, as laterais. Com cuidado, tá, gente? Pra não se queimar, porque a prancha tá bem quente. Limpo de um lado e do outro. Peguei uma partezinha seca da toalha e dou uma apertadinha pra poder tirar qualquer resíduos que possa ter ficado do produto, tá, gente? E tcharam! Chapinha limpinha. Tcharam! Tcharam!